Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora com uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora com uma alegria? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora com uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também, mas o dia virá em que eu for para a eternidade e meu sofrimento chegar ao fim. Eu sei, meu amor, nem mesmo você vão chorar por mim. Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Quem é que não chora com uma alegria sentida? Tchau, tchau.